E o mês de novembro promete boas vendas para o comércio. A combinação entre Copa do Mundo e Black Friday está animando os lojistas e espertando o desejo de consumo nos piauienses. Com a proximidade da Copa, não custa nada dar aquela conferida nos preços das televisões. A gente está fazendo a pesquisa para não correr o risco de ser enganado na Black Friday, né? Além da Copa, o comércio tem se preparado para um momento de alta nas vendas com a chegada da Black Friday e do Natal. As expectativas estão as melhores, a Copa do Mundo sempre movimenta o comércio, Black Friday também e as lojas estão com muitas promoções por causa do Black e com muitos adereços por causa da Copa do Mundo também. É um período abraçado por todo o setor. A diversidade de produtos é uma grande aposta para atrair os consumidores no comércio. Em relação à Copa do Mundo, o que tem saído bastante, nós estamos percebidos aqui, é a questão de TVs. TVs de 50 polegadas, 55 polegadas e também tem algo importante também, que não é só TVs, sistema de som. Segundo uma pesquisa do Instituto Ipsos, 47% dos brasileiros afirma que farão alguma compra agora em novembro para a Black Friday. E olha só, o mais focado são as camisas da seleção. A gente tem uma preparação, tem todo um planejamento com esses produtos que são alusivos à Copa do Mundo. Tem um planejamento na compra, um planejamento para recebimento, para que a gente tenha ele na loja com antecedência. A gente sabe que a Copa já está praticamente iniciando e com isso já temos a procura. Nós, na verdade, já estamos vendendo esse tipo de produto. A gente tem um planejamento na compra, um planejamento para recebimento.